Música Um mercado que vinha atuando de forma discreta está conquistando um número cada vez maior de consumidores. Os produtos e serviços de decoração ganham espaço entre os brasileiros e o número de lojas se multiplica no Brasil. A estimativa é de que o varejo de decoração voltado para as classes A e B movimente cerca de 10 bilhões de reais ao ano. Mas não é apenas esse público que está valorizando o design de interiores. Classes mais populares já começam a despertar interesse pelo assunto. Para saber mais sobre esse mercado que não para de crescer, nossa equipe foi até a Morena Decor, uma loja que já virou referência em decoração em Teresópolis. Música Os números do mercado de decoração impressionam. 62% dos consumidores brasileiros investem mais em decoração do que os seus pais investiam. A informação foi obtida a partir de um estudo da Associação Brasileira de Arquitetos de Interiores e Decoradores, a ABD, realizada com 100 famílias brasileiras. Quem vê esses números acontecerem no dia a dia é o empresário Nilmar Moreira, da Morena Decor, loja que há 17 anos oferece as últimas novidades para quem busca sofisticação e boas ideias para incrementar o visual de casa. Para o próximo verão, Nilmar garante que quem quiser novidades em cortinas e persianas não vai se decepcionar. Nós estamos procurando buscar as novidades no mercado com as telas solares, umas cortinas especiais que são as duetes, as silhouettes que têm a capacidade de, além de beleza, elas conterem muito o calor e os efeitos do raio V. Então eu diria que a tendência hoje está muito voltada para isso. Além dos tecidos, cortinas de tecido mesmo, que você usa uns blackouts hoje muito flexíveis, muito maleáveis, são uns blackouts importados que agregados a um voal, a sida amassada, enfim, vários outros, organza, né? Você dá beleza, charme e fica um material bem flexível e bem aconchegante para reter o calor e também ajudar na contenção do frio, que é o caso específico de Terezópolis, né? Segundo pesquisas feitas recentemente, existem no Brasil cerca de 4.500 pontos de venda que comercializam produtos nos setores de revestimento, mobiliário, tecidos, tapetes, iluminação e objetos para design de interiores. Na Morena Decor, a estação mais quente do ano também promete ser positiva para quem quer trocar o piso de casa. Os pisos, de modo geral, eles têm evoluído muito, né? Independente da estação própria do verão. No inverno é que se sente uma demanda muito acrescida em Terezópolis por conta do frio, né? Então todo mundo que colocou porcelanato, eu não vendo porcelanato, então estou à vontade para falar. Vendo porcelanato, a cerâmica, o piso cerâmico, no inverno paga um preço muito alto, né? Por conta do frio que transmite esses materiais. Então esses pisos laminados hoje, eles evoluíram muito, mas principalmente nos tons, buscando os tons naturais, né? É o caso até que nós temos uma fábrica de piso de madeira natural, né? Que é estruturada, eles chamam de engenheirado, né? Que tem um compensado embaixo e em cima ele tem a superfície de madeira, madeira natural mesmo. Que pode receber sinteto, inclusive, tudo. Embora ele já venha pronto depois de instalado. O setor de decoração em todo o país vem abrindo seu leque de consumidores e movimentando cifras cada vez maiores. Segundo o empresário, um dos segredos para competir no setor é oferecer produtos de qualidade e para um público cada vez mais amplo, com preços acessíveis. Você procurando adequar o seu orçamento a um material bom, de boa qualidade e com um preço razoável, você tem que procurar sempre aquela coisa que às vezes é pouco esquecido, que é a relação custo-benefício. Jamais comprar alguma coisa barata. Tudo que é barato é caro. Mas tem produtos intermediários de preços muito bons que dá para viabilizar, até porque nós, por exemplo, parcelamos, temos o hábito de parcelar em quatro, cinco, seis vezes, né? Então, sem juros, sem nada, sem cartão, sem... Quer dizer, isso são facilitadores que permitem a pessoa utilizar esses produtos dentro do seu orçamento, com certeza absoluta. Espero que você tenha gostado dessa edição. É sempre bom lembrar que você também pode acompanhar os nossos programas pela internet, no nosso portal ou, se preferir, direto no nosso canal no YouTube. Saiba também tudo o que acontece nos nossos programas através das principais redes sociais. E não desliga não, porque daqui a pouco eu volto com mais uma edição do programa Saúde, Beleza e Bem-Estar. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri